Fala pessoal, tudo bem? O tema da aula é o valor futuro. Mas, Julio, o que vem a ser valor futuro? Entenda que valor futuro é sinônimo de montante. Vamos anotar aqui, o valor futuro é o montante. Existe uma fórmula para o cálculo do valor futuro. Ela aparece assim normalmente, Vf de valor futuro é igual a Vp de valor presente que multiplica o que eu chamo de fator 1 mais i elevado a i. Aí vamos entender a fórmula, tá bom? Anota aí no material. Vf é o valor futuro, é o montante. Vp é o valor presente, também chamado de valor atual, é o capital, tá bom? E é a taxa na forma unitária. Julio, o que é a taxa na forma unitária? É a taxa dividida por 100, tá bom? E N é o período, é o tempo. O que pode acontecer, né, a depender da tua fonte de pesquisa, seja na internet, seja em livros ou apostilas, é uma alteração no Vf e no Vp, mas alteração em relação à ordem, tá bom? Porque a partir daí seria um raciocínio de uma sigla inglesa. Pode aparecer assim, pessoal, ó, é a mesma coisa, tá? Ou pode aparecer assim, ó, Fv, eu não vou pronunciar o inglês, porque o meu inglês não é bom, tá? Mas seria o future, tá? Mais ou menos assim, valor futuro, tá? Seria o tal do future. E aqui o Pv, que seria o present, né? Aí continua sendo, né, a multiplicação por 1 mais i elevado a n, então é a mesma coisa, tá? Só muda a ordem ali dessa sigla. Então, em vez de Vf, igual a Vp, que multiplica o fator, vai ser o Fv, que é igual a Pv, que multiplica o fator. Porém, você pode pensar de uma outra forma, ou, tá, seria uma terceira possibilidade. Essa aqui, ó, M de montante, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a t, que é o tempo. Então, as três formas, pessoal, são equivalentes. Vf é igual a Vp, que multiplica o fator, o fator é 1 mais i elevado a n, o Fv, que é igual ao Pv, que multiplica o fator, ou até a própria fórmula do montante no regime de juros compostos. Porém, aqui no raciocínio de fluxo de caixa, nós chamamos o montante de valor futuro, tá bom? Beleza. Aí, vamos lá. Exemplo 1. A Ângela, ela pretende aplicar R$ 400,00 na data de hoje em investimento que rende juros compostos de 10% ao mês. Eu quero saber quanto hoje ela resgatará daqui a dois meses. Pessoal, o valor de resgate é justamente o montante. Deixa eu criar aqui um fluxo de caixa, olha só. Só para a gente entender e contextualizar com o nosso foco, que é o fluxo de caixa, tá bom? Aqui na data focal zero, o que a regiola fez? Ela aplicou. Então, se ela está aplicando, olha o verbo aqui, aplicar R$ 400,00, está havendo uma saída do caixa dela na data focal zero. E que saída é essa? R$ 400,00, tá bom? Depois, são dois períodos. Tem aqui o período 1 e tem aqui o período 2. E nesse período 2 aqui, pessoal, na data focal 2, ela vai fazer o resgate. Então, aqui, olha, vai haver uma entrada que é justamente o valor futuro, é o montante. Então, vamos trabalhar assim, olha. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Porém, claro, você pode trabalhar uma das outras duas possibilidades que eu te ensinei, tá bom? Aí, beleza, vamos lá. Então, o montante vai ser o capital, que é R$ 400,00, que multiplica 1 mais i elevado a t. Pessoal, o i é a taxa na fórmula unitária, tá bom? É a taxa dividida por 100. Então, eu vou pegar aqui 10%, que é uma taxa mensal, 10% ou mais, e eu vou te explicar esse i. Então, o i, neste caso, eu vou colocar aqui, olha, o i, ele não é 10%. 10% não é 10 sobre 100. Então, eu vou dividir 10 por 100 e vou trabalhar a forma decimal. Entenda que a forma unitária é a forma decimal da nossa taxa. Eu vou cortar o zero que está no numerador com um dos zeros que existem no denominador. Eu vou ter 1 sobre 10, né, que a gente chama de 1 décimo, que é a mesma coisa que 0,1. Então, eu vou ter aqui, olha, 0,1. Beleza. Elevado ao tempo. Nesse caso, são dois meses e dois períodos. Vamos para cá agora, olha. O montante vai ser 400, que multiplica 1 mais 0,1, que é 1,1, elevado ao quadrado. Pessoal, na matemática financeira, é fundamental o domínio de matemática básica em relação a potências envolvendo decimais, multiplicação com decimais e a divisão com decimais. Isso é muito importante. Guarda esses três tópicos. Potenciação envolvendo base decimal, que é uma potenciação com decimais. É importante o aluno saber também a multiplicação envolvendo decimais e a divisão envolvendo decimais. Porque, a depender do tópico da matemática financeira, o aluno pode ter que utilizar isso. Tudo bem? Beleza. Julio, o que é 1,1 elevado ao quadrado? 1,1 elevado ao quadrado, pessoal, é 1,1 vezes 1,1. Isso aqui vai dar 1,21. Mas por quê, Julio? Está com dúvida? Sempre trabalha na forma fracionária. Quer ver? Eu tenho aqui 1,1 ao quadrado. Quem tem dúvida, trabalha a forma fracionária. Como assim, professor? Faz assim. 1,1 é a mesma coisa que 11 sobre 10. Então, eu vou ter 11 sobre 10, vezes 11 sobre 10, que é 1,1 vezes 1,1. Aí, eu tenho a multiplicação, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vou fazer 11 vezes 11, que dá 121. E vou fazer 10 vezes 10, que dá 100. E 121 sobre 100 é a mesma coisa que 1,21. Está legal? Então, está com dúvida. Trabalha a forma decimal. Ok. Quer dizer, trabalha a forma fracionária. Está bom? Agora, eu tenho 400 vezes 1,21. Pessoal, aqui nós temos uma multiplicação para definir o montante entre um valor, que é múltiplo de 10, porque ele termina em zero, e um valor decimal, que é aquele que tem uma ou mais casas de decimais. Perceba que existem um, dois zeros e também existem duas casas de decimais. Aí, o bizu, né? Porque é importante saber a matemática básica. Olha a multiplicação com decimais. Um dos valores é decimal. Sempre que houver um produto, entre um valor múltiplo de 10. O que é múltiplo de 10? É aquele terminado em zero. E o valor decimal? Pensa assim. Se a quantidade de zeros for igual à quantidade de casos decimais, elimine os zeros e elimine a vírgula. Novamente, múltiplo de 10 vezes um decimal. A quantidade de zeros, nesse caso são dois, é igual à quantidade de casos decimais, que aqui também são duas. Casas decimais estão sempre à direita da vírgula. Se a quantidade de zeros é igual à quantidade de casos decimais, eu elimino os zeros e elimino a vírgula. Ou seja, vou ignorar os zeros e vou ignorar a vírgula. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou ignorar os zeros. Na prática, eu vou eliminá-los. E vou ignorar a vírgula. Então, 400 vezes 1,21 é a mesma coisa que 4 vezes 121. Aqui eu vou encontrar R$ 484,00, que é o meu valor futuro. É o montante de resgate. Está bom? Ok. Vai tentando aprofundar um pouquinho mais. É um raciocínio de juros compostos? O período é pequeno? Poxa, dá para fazer no braço. Como assim dá para fazer no braço, professor? Eu posso aproveitar o próprio fluxo de caixa para te explicar isso. Observe. Eu tenho aqui na data focal 0 Vou colocar aqui para você entender. Eu tenho aqui na data focal 0 o valor de saída, que é R$ 400,00. Ok. Só que vai haver duas entradas. Uma na data focal 1 e outra na data focal 2. A partir daí, eu chegaria ao meu montante. Então, eu coloco aqui um tracinho, eu coloco aqui um tracinho e eu penso assim. Da data focal 0 para a data focal 1 vai haver um aumento de 10%. Como regime de juros compostos, eu vou chegar aqui ao montante acumulado e sobre este montante acumulado eu vou acrescentar 10% para chegar ao meu valor de resgate, que é o meu montante. Então, vamos lá. Olha só. 400 mais 10%, só que é 10% de 400. Pessoal, 10% de 400 é 40. Então, da data focal 0 para a data focal 1 eu vou aumentar 10% de 400, que é R$ 40,00. Então, eu passo a ter qual montante, Julio? 400 mais 40, que vai dar R$ 440,00. Perfeito. Agora, sobre R$ 440,00 vai haver uma incidência de juros de 10%. 10% de R$ 440,00 é R$ 44,00. Então, eu vou acrescentar R$ 44,00. Aí, para finalizar aqui o meu montante, eu pego R$ 440,00, que é o montante acumulado na data focal 1, mais R$ 44,00. chegando ao montante, que é R$ 484,00. Então, sempre que o período for pequeno, no regime de juros compostos, eu posso trabalhar no braço, eu posso seguir o diagrama de fluxo de caixa. Tudo bem? Beleza. de fluxo de caixa.